Portal do Arrocha Como suspiro, eu espero encontrar Apesar da tentação, que nunca me faz confundir O coração Como suspiro, fico cheio de saudade E me entrego ao passado, o teu sorriso Comprometido, o nosso amor Não tenha medo de perder Nada irá nos separar E eu estarei toda a vida contigo Amor que queita, amor que mata, amor que sente Esse amor que não se engana Que desafia o destino Amor que vive, amor que ama, amor que arde Esse amor que nunca morre Mesmo sendo proibido Eu te amo Tão forte Como suspiro, que conforta minha alma E se a medo me acalma Pois sei que nada pode ficar Entre nós dois Não tenha medo de perder Nada irá nos separar Eu estarei toda a vida contigo Amor que queima, amor que mata, amor que sente Esse amor que sente Esse amor que não se engana Que desafia o destino Que desafia o destino Amor que vive, amor que ama, amor que arde Esse amor que nunca morre Mesmo sendo proibido Eu te amo Tão forte Amor que não se engana E quem você quer enganar Desse sorriso falso Eu não vou acreditar O dentro tá se remoendo O dentro sei que tá sofrendo Me deu um passe livre Se arrependeu Quando me viu com outro coração doeu Eu sei que essa não era sua intenção Mas aceitei calado Mas aceitei calado sua decisão Esqueçam de lembrar tudo que se esqueceu Você pediu o tempo e o tempo foi meu Pra quem sempre me teve na palma da mão Deve ser bem difícil Deve ser bem difícil ter que ouvir Não Tá vendo? Eu tô sorrindo e você tá sofrendo Vai mesmo me ver com outra e você bebendo Você fez confusão de sentimento Tá tomando isso com arrependimento E quem você quer enganar Desse sorriso falso Eu não vou acreditar O dentro tá se remoendo O dentro sei que tá sofrendo O dentro sei que tá sofrendo E deu um passe livre Se arrependeu Quando me viu com outro coração doeu Eu sei que essa não era sua intenção Mas aceitei calado sua decisão Esqueçam de lembrar tudo que se esqueceu Você pediu o tempo e o tempo foi meu Pra quem sempre me teve na palma da mão Deve ser bem difícil ter que ouvir o não Tá vendo? Eu tô sorrindo e você tá sofrendo Vai mesmo me ver com outra e você bebendo Você fez confusão de sentimento Tá tomando isso com arrependimento Tá vendo? Eu tô sorrindo e você tá sofrendo Vai mesmo me ver com outra e você bebendo Você fez confusão de sentimento Tá tomando isso com arrependimento Música 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 William Salles, a sofrência garantida Ela olhou nos meus olhos, disse que acabou Era o fim da nossa história, o fim do nosso amor Eu faço e não acreditei, que isso estava acontecendo Me envelisquei, percebi que estava te perdendo Quando olhei, ela estava na porta saindo Me ajoelhei, fiquei na sua frente, te pedindo Eu mudo, é só você ficar que eu mudo Pra não perder você, eu faço tudo Desculpa amor, se pisei na bola Eu mudo, é só você pedir que eu mudo Pra não perder você, eu faço tudo Mas por favor amor, não vá embora Portal do Arrocha Quando olhei, ela estava na porta saindo Me ajoelhei, fiquei na sua frente, te pedindo Eu mudo, é só você ficar que eu mudo Pra não perder você, eu faço tudo Desculpa amor, se pisei na bola Eu mudo, é só você pedir que eu mudo Desculpa amor, se fui vagabundo Mas por favor amor, não vá embora Eu mudo, é só você ficar que eu mudo Pra não perder você, eu faço tudo Desculpa amor, se pisei na bola Eu mudo, é só você pedir que eu mudo Desculpa amor, se fui vagabundo Mas por favor amor, não vá embora Portal do Arrocha De outra ei, a outra ei Quanto mais eu penso nela que a sofrência vem A outra ei, a outra ei Só quem já passou por isso me tentei A outra ei, a outra ei 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 E como tu veio a sobremesa Pensando na vida Levante o dedo e peço pro garçom Me traga mais uma bebida Eu tô enchendo a cara de saudade Com a mulher que me dá 317, 5 dias chorando Por não tê-la mais em minha vida 317, 5 dias chorando Por não tê-la mais em minha vida Ai, 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 ai A outra ei, a outra ei Quanto mais eu penso nela que a sofrência vem A outra ei, a outra ei Só quem já passou por isso me tentei A outra ei, a outra ei Quanto mais eu penso nela que a sofrência vem A outra ei, a outra ei Só quem já passou por isso me tentei Enquanto tu veio a sobremesa Pensando na vida Levante o dedo e peço pro garçom Me traga mais uma bebida Eu tô enchendo a cara de saudade Com a mulher que me dá 317, 6, 7, 5 dias chorando Por não tê-la mais em minha vida 317, 6, 7, 5 dias chorando Por não tê-la mais em minha vida Ai, ai, ai A outra ei, a outra ei Quanto mais eu penso nela que a sofrência vem A outra ei, a outra ei Só quem já passou por isso me tentei bem A outra ei, a outra ei Quanto mais eu penso nela que a sofrência vem A outra ei, a outra ei Só quem já passou por isso me tentei bem Música 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 Encontrei uma caixinha cheia de relatos Um monte de documentos Um monte de documentos tão falsos Nossas vidas Em minhas mãos agora A cada parte dessa nossa história E eu nem sei se rasgo ou jogo fora O que é que eu faço agora? Comedi Comedi E a loucura de nossas fotos rasgar E uma por uma eu vou ter que colar Mas foi na hora da raiva Na hora da hora da raiva Aquele segundo eu pensei que ia até te odiar Mas respirei fundo e descobri que eu te amava Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora da raiva Música Em minhas mãos agora A cada parte dessa nossa história E eu nem sei se rasgo ou jogo fora E o que é que eu faço agora? Comedi A loucura de nossas fotos rasgar E uma por uma eu vou ter que colar Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora, na hora da raiva Aquele segundo eu pensei que ia até te odiar Mas respirei fundo e descobri que eu te amava Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora, na hora da raiva Aquele segundo eu pensei que ia até te odiar Mas respirei fundo e descobri que eu te amava Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora da raiva Música William Salles A sofrência garantida Aô, paixão Essa daqui é pra machucar os corações apaixonados Portal Tua Rocha Música Espera Não é o que você tá pensando Se acalma A cena que acabou de ver Essa cama Não passa de uma aventura Sem fingimento Faz tempo Já ia te contar agora Não chora Eu só te peço muita calma Nessa hora Você precisa me escutar Não me ignora Não tô pedindo pra você voltar Não quero outra chance Por dizer que não mereço Se eu errei Você também errou Se eu errei Está colhendo exatamente Tudo aquilo que plantou E tantas vezes que eu quis No carinho E te pedi Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Aô, paixão Oh Oh Espera Não é o que você tá pensando Se acalma Se acalma A cena que acabou de ver Essa cama Não passa de uma aventura Sem fingimento Faz tempo Já ia te contar agora Não chora Eu só te peço muita calma Nessa hora Você precisa me escutar Não me ignora Não tô pedindo Não tô pedindo pra você voltar Não quero outra chance Porque sei que não mereço Se eu errei Você também errou Está colhendo exatamente Tudo aquilo que plantou E tantas vezes que eu quis No carinho E te pedi Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor E tantas vezes te beijei E você só me levou Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor E tantas vezes que eu quis O carinho e te pedi Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor E tantas vezes te beijei E você só me levou Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Aô, paixão Aô, paixão William Salles A sofrência garantida William Salles A sofrência garantida A sofrência garantida Que burrice você fez Destruiu nossos planos Em troca de uma noite No motel Se esqueceu Da nossa linda lua de mel Que burrice você fez Foi bem mais que Deus humano O nosso casamento era tão lindo Eu não esperava isso de você Não Agora some Vou esquecer seu nome Eu vou mudar de telefone E aí você não vai me ver mais Vai e some Vou esquecer seu nome Eu vou mudar de telefone Eu vou mudar de telefone E aí você não vai me ver mais Mas Te amei Fui sincero e te quis E você sabe disso Eu não merecia isso Eu não merecia isso Eu não merecia isso Te amei Que burrice você fez Foi bem mais que Deus humano Em troca de uma noite Em troca de uma noite no motel Eu vou mudar de telefone Eu vou mudar de telefone Eu vou mudar de telefone E aí você não vai me ver mais Te amei Fui sincero e te quis E você sabe disso Eu não merecia isso Eu não merecia isso Te amei Fui sincero e te quis E você sabe disso Eu não merecia isso Eu não merecia isso Te amei Te amei Fui sincero e te quis E você sabe disso Eu não merecia isso 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 Eu que tem parceira Eu não terá razão Com a minha vida Espero que você entenda Não foi minha intenção Sou um rapaz comportado Nunca fugi da minha razão Desculpe mas você chegou Na hora errada E a minha vida dava muito bagunçada E daí você chegou e me conquistou E agora o que é que eu faço pra arrancar todo esse amor? Desculpe aí, eu nunca quis se ver chorar Desculpe aí, eu já tinha outro em seu lugar Desculpe aí, essa não foi minha intenção Eu nunca quis brincar com o seu coração Desculpe aí, eu nunca quis se ver chorar Desculpe aí, eu já tinha outro em seu lugar Desculpe aí, essa não foi minha intenção Eu nunca quis brincar com o seu coração Desculpe aí, você chegou na hora errada E a minha vida dava muito bagunçada E daí você chegou e me conquistou E agora o que é que eu faço pra arrancar todo esse amor? Desculpe aí, eu nunca quis se ver chorar Desculpe aí, eu já tinha outro em seu lugar Desculpe aí, essa não foi minha intenção Desculpe aí, eu nunca quis brincar com o seu coração Desculpe aí, eu nunca quis se ver chorar Desculpe aí, eu já tinha outro em seu lugar Desculpe aí, eu já tinha outro em seu lugar Desculpe aí, eu já tinha outro em seu lugar Desculpe aí, essa não foi minha intenção Eu nunca quis brincar com o seu coração Desculpe aí, eu já tinha outro em seu lugar Desculpe aí, eu já tinha outro em seu lugar Desculpe aí, eu já tinha outro em seu lugar Me lembra daquele garoto Que sentou do seu lado Aquele que te ofereceu Um sanduíche amassado Me lembra daquele rapaz Que você nem dava bola Que escrevia eu te amo Na parede da escola Aquele cara que te deu um guarda-chuva Quando a tempestade te pegou na rua Aquelas flores que deixaram no portão Que vinha sempre assinado no cartão Oh, mágico Anônimo Oh, mágico Anônimo Lembra daquele garoto Que sentou do seu lado Aquele que te ofereceu Um sanduíche amassado Lembra daquele rapaz Que você nem dava bola Que escrevia eu te amo Na parede da escola Aquele cara que te deu um guarda-chuva Quando a tempestade te pegou na rua Aquelas flores que deixaram no portão Que vinha sempre assinado no cartão Oh, mágico Anônimo Anônimo Romântico Anônimo Anônimo Ouvi você falar de outros amores Oh, mágico Anônimo 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 Ela foi embora Eu fiquei no portão Anônimo Deixou eu e o cachorro De estimação Eu juro por Deus Que se não fosse o cão Já tinha ido embora Mora na pensão O meu cachorro chora Chora mais do que eu Porque ela foi embora Chora eu agora Se ela não voltar O meu mundo desmorona Depois que ela se foi O gato adoeceu O cachorro morreu O próximo sou eu Me disse vai voltar Não me abandona Me tire do bar Você é minha dona Você é minha dona Você é minha dona Você é minha dona Você é minha dor Ela foi embora, eu fiquei no portão E deixou eu e o cachorro de estimação E eu juro por Deus que se não fosse um cão Já tinha ido embora, mora na pensão E o meu cachorro chora Chora mais do que eu porque ela foi embora Chora eu agora, se ela não voltar O meu mundo desmorona Depois que ela se foi, o gato adoeceu O cachorro morreu, o próximo sou eu Me disse vai voltar, não me abandona Me tire do bar, você é minha dona Depois que ela se foi, o gato adoeceu O cachorro morreu, o próximo sou eu Me disse vai voltar, não me abandona Me tire do bar, você é minha dona 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 O cachorro morreu, o cachorro morreu, o cachorro morreu As vezes acho que devia te dizer mais vezes Que te amo e que te quero mais que qualquer coisa Por essa noite vem morar aqui Tem gente que chega e muda com os planos da gente Faz a nossa vida caminhar pra frente Agora eu já sei pra onde ir E dessa vida nada se leva Mas no fundo todo mundo espera De um amor que veio pra somar Pra completar E o nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu E tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa ir mais E o nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu O amor da sua vida sou eu E tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa ir mais As vezes acho que devia te dizer mais vezes Que te amo e que te quero mais que qualquer coisa Por essa noite vem morar aqui Por essa noite vem morar aqui E o amor que veio pra somar E o amor da sua vida sou eu E o fim nem precisa ir mais E o nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu E tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa ir mais E o nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu E tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa ir mais E o nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu E tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa ir mais E o fim nem precisa ir mais Foi triste ver você sair batendo a porta O telefone mudou nenhuma resposta Já não consigo mais pensar em nada se não for você O hoje que você me fez já não me importa Espero ver você entrar na mesma porta Sorrindo e dizendo que o seu amor é meu, só meu Pra que esperar o tempo passar Se no meu caminho você tem abrigo Na hora de amar você vai lembrar do que tem comigo O rádio tocou a nossa canção e eu chorei, chorei Senti tanta dor, chamei o seu nome e pensei E eu pensei, será que ela está me ouvindo e vai querer voltar? Fui triste ver você sair batendo a porta O telefone mudou nenhuma resposta Já não consigo mais pensar em nada se não for você O hoje que você me fez já não me importa Espero ver você entrar na mesma porta Sorrindo e dizendo que o seu amor é meu, só meu Pra que esperar o tempo passar Se no meu caminho você tem abrigo, na hora de amar você vai lembrar do que tem comigo O rádio tocou a nossa canção e eu chorei, chorei Senti tanta dor, chamei o seu nome e pensei Eu pensei, será que ela está me ouvindo e vai querer voltar? O rádio tocou a nossa canção e eu chorei, chorei O rádio tocou a nossa canção e eu chorei, chorei Senti tanta dor, chamei o seu nome e pensei Eu pensei, será que ela está me ouvindo e vai querer voltar? Eu pensei, será que ela está me ouvindo e vai querer voltar? Música Música Música